Que Warzone foi um sucesso absoluto que transformou Call of Duty em algo ainda mais mainstream do que já era, a gente já tá careca de saber. O Battle Royale gratuito lançado em 2020 chegou com tudo, apresentando a franquia COD pra uma nova geração de jogadores. Entretanto, com o tempo, o Warzone começou a precisar de uma renovação, um novo respiro, e isso resultou no lançamento de Warzone 2.0 em 2022, o terceiro Battle Royale da franquia COD, que prometia ser uma versão melhorada do primeiro Warzone. Entretanto, apesar de tantas promessas, não foi exatamente essa a recepção dos jogadores com o game. Existe um número gigantesco de jogadores que abandonaram o Warzone 2.0 até que rapidamente, questionando mudanças duvidosas que o game fez, ou até o porquê de ele ignorar certos os acertos que tinham no primeiro Warzone e aqui desapareceram. Eu tenho certeza que a chance de você que clicou nesse vídeo ter visto alguém falando que o Warzone não é mais o mesmo é muito grande, e o intuito deste vídeo é tentar esclarecer da melhor maneira possível o porquê que este comportamento aconteceu ao nível de afetar toda a franquia COD atual. Devemos lembrar que haviam rumores dois, dizendo que Modern Warfare Reboot 2 e Warzone 2.0, ambos games de 2022, teriam dois anos de vida útil, e 2023 seria um ano sem COD novo, mas com uma DLC gigante paga lançada para a MW2. E já vemos essa ideia mudar com os rumores deste ano, dizendo que essa DLC vai ser transformada em jogo de alguma forma pela Sledgehammer Super Games, o que só reforça como a Activision percebeu que MW2 e Warzone 2.0 não conseguiriam tancar de maneira alguma durar dois anos com o feedback que receberam. É claro, não é motivo para pânico também. Sempre é bom lembrar que estamos falando de Call of Duty, e essa franquia faz dinheiro com uma facilidade tremenda. Então, quando dizemos que Warzone 2.0 perdeu muitos jogadores, não necessariamente isso significa que temos pouca gente jogando atualmente, ou que o jogo foi um fracasso lucrativo. Enfim, só acho importante ressaltar que este não é um vídeo opinativo. Não estou aqui para dar pitaco do que eu acho ou não do Warzone atual. O meu objetivo aqui foi pesquisar e listar todos os motivos pelos quais certos jogadores reclamam e rejeitam o Warzone 2.0, de maneira que você, concordando ou não com esses motivos, entenda o porquê disso acontecer. É simplesmente um estudo de caso, e já te convido a deixar a sua opinião nos comentários, desde que você não xingue ninguém no processo por causa de joguinho de tiro. Sem mais enrolações, bora lá. Eu organizei este vídeo da seguinte forma. Vamos começar listando os motivos mais rasos, superficiais ou óbvios, aqueles que são só a ponta do iceberg e afetam apenas os jogadores mais casuais. Conforme formos avançando no vídeo, eu começo a tocar nos motivos mais específicos e intrínsecos do jogo, que são aqueles que afetam a gameplay dos jogadores mais avançados. Lembrando, se tiver algum motivo que não está neste vídeo e você acha que poderia ser inserido, fique à vontade para comentar. Vamos então para os motivos pelos quais o Warzone 2.0 não conseguiu ser o que o primeiro foi. Número 1. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Em 2018, com o lançamento de Black Ops 4, estreou o modo Blackout, o primeiro Battle Royale da franquia. O modo foi bem interessante, mas não fez nem de perto o que a Activision gostaria que fizesse, que surfasse na onda de Battle Royales da época. Muito disso se deu pelo fato de, como eu disse, Blackout ser um modo de Black Ops 4, ou seja, só comprando o BO4 é que você poderia jogar, o que limitava demais esse Battle Royale e tornava impossível de achar salas na América do Sul depois de meses do lançamento, por exemplo. Com esse aprendizado, o Warzone chegou em março de 2020, agora sendo grátis e sendo atrelado ao Modern Warfare Reboot, e não sendo um modo dentro dele. Assim, quem quiser jogar Modern Warfare Reboot deve comprar, mas quem quiser só o Warzone joga de graça. É claro que as mecânicas do Warzone foram muito importantes pro sucesso avassalador que o game fez, com ideias como personalizar sua classe, gulag, reviver aliados mortos na loja, objetivos espalhados pelo mapa que motivavam os jogadores a se moverem mais do que se moveriam, entre outras características. Mas o que realmente ajudava muito o game a explodir era ver um jogo desse calibre, com essa gameplay e com esse visual sendo oferecido de graça. Me diz qual jogo gratuito competia visualmente com o Warzone. Esse é o lance. E por mais que você possa dizer que o gráfico não é mais importante que a gameplay, e eu concordo, casual compra por gráfico. A indústria dos games está repleta de jogos muitas vezes vazios ou defeituosos, mas com visuais absurdos, que vendem mais justamente por isso. A pessoa que não manja muito compra achando que aquilo é um avanço tecnológico assombroso, mesmo que por trás da cortina o game esteja cheio de problemas que muito game cartunizado ou 2D não tem. De qualquer forma, o Warzone estourou. Os jogadores da franquia COD jogaram, jogadores novatos chegaram por ele também, e tudo isso pela sua gratuidade e possibilidades novas que não se via nos outros Battle Royales. Ideias essas que faziam o Warzone se parecer muito mais com o multiplayer de COD do que um Battle Royale em si. Afinal, estamos falando de um modo que possui objetivos, streaks, classes e respawn. Um Battle Royale que fez sucesso por ser o menos Battle Royale possível, pegando um público diferente. Porém, é muito difícil, pra não dizer impossível, um jogo se manter no seu auge pra sempre. Afinal, se fosse assim, a palavra auge não existiria. Se você deixar o jogo do jeito que lançou pra sempre, ele perde jogadores por ter sido esquecido pela empresa que fez. E se você inclui conteúdo novo, ele perde jogadores por não gostarem do conteúdo novo. Fenômenos gigantescos como Warzone não se repetem com facilidade, e achar que o game manteria aquela quantidade surreal de jogadores pra sempre é uma grande ilusão. Os números da época de estouro e fenômeno do modo não podem ser usados como um padrão, pois justamente foram algo fora do padrão. Estou dizendo que o Warzone surpreendeu, mas o Warzone 2.0 já não era mais novidade, e isso, por si só, já impacta no resultado final. Número 2. Fim da pandemia. Eu deixei pra falar da pandemia agora. Tudo aquilo que comentei no item 1 dessa lista é verdade, mas coloque na equação que facilmente 40 a 50% do sucesso do Warzone é graças à pandemia. Felipe, tudo isso? Você não tá supervalorizando demais a pandemia? Isso não é subestimar o jogo? Irmão, claro que não. Você tá em 2020. Um vírus maluco surgiu e agora todo mundo tem que ficar preso dentro de casa com medo de morrer se pisar no quintal. Pessoas param de trabalhar, algumas perdem seus empregos, empresas começam até a falir por isso. Crianças param de estudar, param de ir pra escola, linhas de transporte público são reduzidas. Isso afetou praticamente todas as pessoas do planeta Terra, com todo mundo confinado em casa sem absolutamente nenhuma obrigação pra fazer, além de se preocupar se o dinheiro guardado na conta vai pagar os boletos caso tivesse desempregado. E aí surge um jogo de graça no exato mesmo mês em que a pandemia começa, março de 2020. E você acha que eu tô subestimando o jogo falando isso? Pelo contrário, negligenciar a importância da pandemia pro Warzone é subestimar a pandemia. A gente tá falando de um momento da história humana que seus tataranetos vão tá estudando nos livros da escola, que seus netos vão te perguntar como era naquela época. Muita gente que tava em casa com a bunda no sofá ou deitado na cama olhando pro teto sem nada pra fazer começou a jogar Warzone porque era de graça e surgiu na mesma semana em que tudo isso começou. Justamente quando essa pessoa precisava de uma distração pra passar o tempo ou pelo menos esquecer das desgraças que o vírus causou. Basta você observar que quase todos os comentários de pessoas que falam sobre Warzone de maneira nostálgica que você vê por aí sempre citam na frase palavras como pandemia, isolamento, etc. Dito isso, Warzone 2.0 não teve pandemia pra se apoiar. O game já lançou numa época onde um monte de gente voltou a sair de casa 6 horas da manhã e chegar 10 horas da noite de segunda a sexta. E justamente de sábado e domingo nem sempre a pessoa consegue encostar no videogame porque tem que resolver problemas de adulto que não resolveu durante a semana porque tava trampando. Ou até tava em casa mas morto de cansaço em cima da cama. É, rapaz, negócio embaçado. Isso por si só não apenas faz os jogadores jogarem menos como até impede alguns de se encantarem com Warzone 2.0, pois talvez sequer tiveram oportunidade ou tempo pra isso. O que eu tô dizendo é que é claro que games não precisam de pandemia pra fazer sucesso. Dá pra fazer tranquilamente. Mas quando você tem um game gratuito lançado junto com ela, irmão, pode ter certeza que você vai alavancar muito mais o seu alcance. E dessa vez, Warzone 2.0 teve que ir do jeito tradicional. O que logicamente, mesmo que ele fosse o jogo mais incrível do mundo, já seria muito difícil de ultrapassar em relação ao que o primeiro Warzone fez. E antes de continuar, deixa o like aí, pô. Na moral, clica aí, moça. Ajuda aí, doidão. Rapidão, pô. Número 3. Modern Warfare Reboot 2.0. Antes mesmo de Warzone 2.0 lançar, o Modern Warfare Reboot 2 já estava entre nós. Isso porque o Warzone 2.0 só chegou na temporada 1 de MW2. E olha, honestamente, eu quero focar mais no Warzone 2.0 neste vídeo. Não quero gastar tanto tempo falando sobre o Modern Warfare Reboot 2 especificamente, pois isso tornaria o vídeo ainda maior. Porém, de fato, Modern Warfare Reboot 2 não foi tão bem recebido como o primeiro Modern Warfare Reboot, lá de 2019. E muitas pessoas já questionavam o game nessa época, antes mesmo do Warzone 2.0 lançar, meio que criticando tudo no mesmo pacote, já que o 2.0 seria um jogo anexado ao MW Reboot 2. O curioso a se comentar é que, de fato, Modern Warfare Reboot 2 apresentou, sim, algumas ligeiras diferenças em seu multiplayer em comparação com o primeiro MW Reboot. Mas nada tão gigantesco a ponto de as pessoas hoje harem o game de tal forma. É perceptível, principalmente por parte dos jogadores de multiplayer mais dedicados, como a revolta com o MW Reboot 2 era muito mais pelo fato de ele não ter corrigido os problemas do primeiro MW Reboot, trazendo todos eles de volta e ignorando anos seguidos de críticas, do que realmente pelo game ser pior, ou coisa do tipo. Outra metade são de pessoas que, assim como aconteceu no primeiro Warzone, começaram no Modern Warfare Reboot, ou ficaram 10 anos sem jogar um COD e voltaram lá, e se surpreenderam com o game mesmo com todos os problemas que ele apresentava. E aí, quando chega no MW Reboot 2 com os exatos mesmos problemas, mas sem o fator surpresa, porque já conhecem e sabem de tudo, essas pessoas rejeitam o jogo e falam que é ruim e antes era melhor. Quando na verdade elas acham isso do primeiro, pois quando jogaram não tinham parâmetro comparativo nenhum com outro game anterior. Se não bastasse isso, Modern Warfare Reboot 2 foi o COD mais bugado da história em seu lançamento, o que também fez o game ser forte alvo de críticas. Número 4. Pré-lançamento. Ok, vamos levar em conta que o Modern Warfare Reboot 2 já foi lançado, mas o Warzone 2.0 ainda não foi lançado, pois ele só sai na primeira temporada do MW Reboot 2. Bom, a questão é, o que acontece quando um COD novo vai ser lançado? Ele simplesmente lança e pronto, sem segredo. Quem gostou, joga. Quem não gostou, joga outra coisa, ou volta para os CODs antigos que gostava. Destaque para essa parte final da frase. Porém, o lançamento do Warzone 2.0 foi marcado pelo fechamento do primeiro Warzone. O game não foi morto por completo, ainda é possível até hoje você jogar um modo Battle Royale tradicional do primeiro Warzone, mas só isso. Não tem mais Splendor, Ressurgência, mapas alternativos como Weerbirth Island ou Fortune Skip. Simplesmente sobrou apenas a casca do jogo, obrigando quem gostava da parte 80% removida a ir para o Warzone novo. Além disso, todos os conteúdos de microtransação lançados para o primeiro Warzone simplesmente não foram para o Warzone 2.0, o que significa que todas aquelas pessoas que gastaram muito dinheiro em skins ou camuflagens de DLC simplesmente tiveram seu dinheiro, entre aspas, perdido. Não é 100% perdido, porque elas ainda têm esse conteúdo lá no primeiro Warzone, só que o Warzone de agora é o 2.0, então é como se elas tivessem o conteúdo que elas pagaram sei lá quanto de dinheiro num limbo, completamente descartável. E tudo bem, fãs mais antigos de Call of Duty, como eu, por exemplo, e vários inscritos aqui no canal, sabem que a franquia sempre foi assim. A franquia sempre foi composta de jogos anuais, onde você compra microtransações de um jogo e no próximo jogo não tem mais nada daquilo que você comprou no jogo anterior, você comprou aquilo para usar apenas durante a vida útil daquele jogo. Entretanto, pelo fato do primeiro Warzone ter durado 3 anos, ter sido o primeiro COD que durou tanto tempo em vida útil, somado ao fato de que muitas pessoas começaram nele de maneira inocente, sem conhecer o histórico da franquia, a consequência disso foi que muita gente gastou uma grana absurda em COD points e comprou sei lá quantas skins e passes e tudo, e simplesmente não tem mais nada desse conteúdo. Como eu disse, ter tem, mas não no Warzone atual. A impressão que eu acho que essas pessoas devem ter, eu digo acho porque eu nunca comprei skin em COD na vida, é que tudo que elas gastaram dinheiro para ter ficou guardado num baú, e elas podem até acessar esse baú para ver o conteúdo, mas não pode usar ele mais. Como se você tivesse um baú de brinquedos, mas você só pode abrir e olhar, não pode brincar. Número 5, o lançamento. Você já ouviu a frase, a primeira impressão é a que fica? Essa é uma frase cruel e difícil de aceitar. Quando eu era adolescente, eu até ousava discordar, mas o tempo me provou que é uma das verdades mais universais que se pode saber. Hoje, em junho de 2023, que é quando estou gravando este vídeo, 7 meses após o lançamento de Warzone 2.0, o game tá até interessante de se jogar, mas quando ele lançou, meu senhor Jesus Cristo. O lançamento foi tão bugado quanto o lançamento de Modern Warfare Reboot 2, com o menu que já era extremamente mal feito, apresentando problemas de funcionamento ainda por cima. Isso porque estamos falando do menu, que nem é o jogo principal. Imagina como tava lá dentro das partidas então, crashes infinitos e daí pra baixo. Além das falhas técnicas, o game ainda foi lançado apenas com o modo Battle Royale e o inédito modo DMZ, mas sem modos que os jogadores gostavam tanto do primeiro Warzone, como o próprio Plunder e, principalmente, o modo Resurgence. Modo que só foi lançado 7 meses após o lançamento do primeiro Warzone e fez um sucesso gigantesco no primeiro jogo. E em um Warzone 2.0, ele simplesmente não existia, ignorando toda a forte base de jogadores que jogava COD só por ele. Houveram ainda decisões de gameplay feitas no lançamento do Warzone 2.0, que deixaram a maioria dos jogadores incrédulos. Não era mais possível customizar sua classe completa, você só customizava uma arma e pronto, e só podia comprar ela na loja sem mais nada. O loot do jogo agora era lento, com você tendo que abrir baús e mochilas acessando um menu de seleção de item pra coletá-lo, ao invés de o jogo derrubar o item no chão pra você pegar, deixando tudo mais lento. O Time to Kill, que havia sido aumentado em uma das posteriores DLCs do primeiro Warzone na época de Black Ops Code War, voltou a ser idêntico a como era no lançamento do primeiro Warzone, ou seja, extremamente curto e não dando tempo de reação, o que favorecia quem ficasse parado mirando e não motivava jogadores a correr pelo mapa, fazendo as partidas ficarem lentas também. Os balões de locomoção introduzidos na época de Vengard do primeiro Warzone também desapareceram, os botes que ficavam agora espalhados em algumas regiões do mapa e eram uma inovação, estavam fortes demais, e ainda tinha um bug que fazia você morrer direto enquanto jogava em dupla, trio ou quarteto, ao invés de ficar no chão pro seu amigo te reviver. Imagina o impacto que isso causa numa partida sua. Isso acontecia muito frequentemente. Dentre outros problemas ou decisões questionáveis que com certeza eu esqueci vários porque tô resumindo. E o pior é que o jogo foi abandonado assim durante muito tempo. A temporada 1, que foi quando o Warzone 2.0 chegou, foi lançada em 16 de novembro, enquanto a temporada 2 foi lançada em 15 de março, totalizando 4 meses inteiros com o game cheio de problemas e com poucas correções. No máximo, teve a Season 1 Reloaded, que não corrigiu muitos deles, e só a 2, depois de 4 meses, deu um respiro. Hoje, já quase chegando na Season 4, muitas falhas ou decisões rejeitadas pelos jogadores foram corrigidas ou alteradas, outras ainda não. De fato, o Warzone 2.0 melhorou muito atualmente, mas apesar disso, muitos jogadores sentem aquele gosto amargo de saber que essa versão de junho de 2023 poderia muito bem ser a versão de lançamento se o game fosse mais polido e tivesse desenvolvedores e criadores que ouvissem o feedback de quem joga e domina o game todo dia. Até porque devemos lembrar que as mudanças de gameplay solicitadas só começaram a serem atendidas quando a Raven Software entrou e começou a cuidar do Warzone 2.0, pois antes dela era a Infinity Ward, que apresentou um Royale ignorando todas as melhorias do primeiro e que com certeza não mudaria nada no pós-lançamento pra agradar jogador se ainda tivesse tomando conta do Warzone 2.0 agora. O jogo ia se largado do jeito que ela quer, como ela sempre estatisticamente faz todos os anos em que produz um código. Agora, somando este lançamento com o item anterior que comentei, o pré-lançamento, imagine só um jogador não só se desapontar com o Warzone 2.0 como ainda ser impedido de jogar modos que ele gostava lá no primeiro Warzone. Pois é, a situação foi muito, mas muito delicada. Número 6. A gameplay e o saudosismo desesperado. O último e mais avançado motivo pelo qual muitos jogadores saíram do Warzone 2.0 diz respeito a algo mais técnico, mais focado naqueles jogadores experts e bem experientes no modo, a limitação de movimentação e outras alterações de gameplay. Como eu já disse antes, o próprio time to kill do jogo ficou mais curto, dificultando a movimentação pelo mapa. Dentre outros fatores também, como por exemplo, o loot que havia ficado mais lento na época de lançamento. Porém, além disso, muitos jogadores ficaram incomodados com a ausência do chamado slide cancel, ou, como eu gosto de chamar, o rastaku. Muitos jogadores mais experientes gostavam da ideia de você ficar quicando a bunda no chão igual uma lombriga pra desviar das balas e parecer um vulto matando os inimigos, alegando inclusive que isso adicionava um aspecto de skill gap no jogo, ou seja, uma mecânica que, se dominada, diferenciava demais o jogador avançado do iniciante. E como o slide cancel foi removido do MW Reboot 2, ou pelo menos foi extremamente nerfado, as pessoas viciadas sentiram falta dessa característica que as diferenciava de um jogador médio. Meio que, pra elas, mirar bem e treinar sua mira pra assim ser melhor que os outros, não é o suficiente. Dito isso, eu admito que tem uma pequena parte de mim que sente falta de quando eu encontrava pessoas que tentava arrastar o cu no chão no primeiro Warzone e arrastava que era uma beleza, mas esqueciam de treinar a mira porque perderam tempo aprendendo a arrastar o cu. E era maravilhoso ver o boneco dessas pessoas igual um doido na rua. Na minha vida toda, eu acho que eu só morri pra slide cancel de maneira justa, pelo cara ser bom mesmo, umas quatro vezes. As outras 179 eu matei o cara porque o maluco arrastava o cu no chão atirando na lâmpada do teto porque ele nem entendi o que tava fazendo e eu fuzilava. Deu uma banalizada legal, né? Tem esse lado também. Eu entendo, mas tem esse lado também. Além disso, o UAV, ou VANT, na versão em português, funcionava por bem menos tempo no minimapa e ainda é muito mais difícil de ser comprado, pois nem toda loja tem. E quando tem, só pode ser comprado uma vez na partida. Se um jogador comprar, você não pode naquela loja mais. Somado a isso, o minimapa não mostrava os inimigos que atiravam sem silenciador, ou seja, não era mais um minimapa clássico, e sim um minimapa questionável introduzido no Modern Warfare Reboot, onde não aparecia ninguém. Essas características que citei, e outras mais, deixaram Warzone 2.0 muito lento, sendo que muitos jogadores vieram de uma gameplay mais acelerada, como foi visto nas eras de Black Ops Cold War e de Vanguard no primeiro Warzone. A situação do Warzone 2.0 começou a dar gatilho em vários jogadores. Fazendo ser completamente normal, você vê frases prontas como, se o mapa Verdansky voltar, o jogo é salvo. Volta o slide cancel que o jogo fica bom. Nem precisava ter lançado um Warzone novo, o antigo tava bom já. Quando é notável que esses e outros bordões famosos, mesmo que fossem implementados no game agora, não recuperariam tudo o que foi perdido. O Warzone 2.0 só foi lançado porque o primeiro Warzone tava em frangalhos. Afinal, o primeiro Warzone recebeu conteúdo de Black Ops Cold War e Vanguard, dois codes externos a ele e que jamais deveriam ter seu conteúdo incluído ali dentro, pois o Warzone não havia sido feito pra isso. O Warzone foi desenvolvido apenas pra ser atrelado ao Modern Warfare Reboot, enquanto o Black Ops Cold War, por exemplo, como já sabemos, teria seu próprio Battle Royale. Temos até essa imagem de um mapa vazado. Mas os planos mudaram, pois a Activision não queria abrir mão do Warzone. Por outro lado, se o primeiro Warzone não tivesse recebido os conteúdos de Black Ops Cold War e Vanguard, ele teria morrido muito mais rapidamente e esquecido pelo tempo. Lembrando ainda que jamais o Modern Warfare Reboot de 2019 conseguiria durar dois anos ou mais com a rejeição do público tradicional de COD que aquele game teve em seu multiplayer e Special Ops. O Warzone pode ter salvo o Modern Warfare Reboot, mas o contrário jamais aconteceria. Não lançar outro COD em 2020 e não atrelá-lo ao Warzone seria uma perda de grana absurda pra Activision, essa que deveria saber melhor do produto que ela mesma estava desenvolvendo e já saber desde o início que deveria fazê-lo apto a suportar anos e anos de conteúdo planejado ao invés de encher ele de remendo como fez. Como que você tá produzindo Warzone e não percebe o sucesso que esse negócio faria? O Slide Cancel justamente fazia muitos casuais pararem de jogar o game por frustração. E uma simples playlist de partida ranqueada lá no primeiro Warzone durante a época de Cold War, por exemplo, ao invés de agora, já teria corrigido muito esse problema lá, com jogadores avançados buscando partidas onde o skill gap seria posto à prova e deixando as playlists casuais por mais tempo. Enquanto o mapa Verdansk, por mais que tenha quem realmente gostava, é só mais um caso de saudade da época e não do mapa em si, e que não necessariamente funcionaria ou seria o suficiente sozinho pra fazer o Warzone 2.0 funcionar. É claro que há quem goste, mas tem muita gente que vai no efeito manada também. Lembrando que Verdansk era odiada por muita gente na época, por ser um mapa que motivava uma camperagem infinita nos seus prédios com 25 andares sem elevador e telhados com uma porta só pra vigiar, além de rapéis que deixavam vulnerável quem tava subindo pra pegar o camper. É interessante também ressaltar que não existem bordões prontos apenas do lado de quem critica o game, mas também bordões estranhos do lado de quem tenta defendê-lo. Alguns, por exemplo, culpam o modo Ressurgence por esvaziar tanto as playlists do modo Battle Royale atual do Warzone. Entretanto, seguindo um simples raciocínio lógico, se o Ressurgence está roubando o público do Battle Royale tradicional, há um motivo pra isso, e o importante não seria ficar bravo com o Ressurgence, mas sim questionar o que é que tá faltando no Battle Royale tradicional ao nível das pessoas preferirem o Ressurgence. E como dito neste vídeo, é fácil prever que o fator freneticidade seria um dos principais aspectos que os jogadores de Royale sentem falta e encontram no Ressurgence atual. Fator esse que é um dos principais responsáveis pelo que Call of Duty é, pela identidade da franquia. Apesar disso, se a Activision deixasse apenas uma playlist de Ressurgence pra jogar apenas em trio, por exemplo, ou apenas em quarteto, assim sendo uma playlist de Ressurgence e 4 de Battle Royale, isso já ajudaria bastante o game, ao invés de dividir o que poderia ser 5 playlists em 8, 9. Isso sim é um agravante, ainda mais agora que temos a playlist ranqueada também. Um gerenciamento disso é essencial. Se fosse por isso, o Fortnite, por exemplo, estaria acabado, tendo tanto modo com construção quanto sem construção. Mas não, o game tem modos diferentes com playlists múltiplas e tá tranquilo. Ver todos os problemas até agora citados, ignorá-los e apontar o dedo pra um modo de jogo, que é uma das poucas coisas que ainda mantém algumas pessoas atreladas ao Warzone e que sem ele elas teriam abandonado o game completamente, seria no mínimo um mau agradecimento. Por outro lado, vemos o velho bordão que surge volta e meia em toda franquia que está passando por uma fase ruim. O jogador que gosta daquele game e culpa a comunidade pelo que aconteceu. Ora, é no mínimo curioso como só vemos reclamações de comunidade justamente nos momentos em que uma franquia está rodeada de jogos péssimos. E vemos comunidades unidas quando as franquias entram numa boa fase. Qual seria a lógica de culpar uma comunidade pelo fracasso de um jogo quando a empresa dona deste jogo sequer ouve o feedback que essa comunidade solicita ser ouvido? Isso significa que absolutamente nada que a comunidade pede e queria que acontecesse, aconteceu. Quem desenvolve o jogo está dentro do estúdio e não fora. É novamente aquela ocasião de alguém que fecha os olhos pra tudo o que aconteceu e aponta o dedo pra alguma coisa externa. Sem citar o fato de que a comunidade de algo é construída pelo próprio algo, no caso, pela própria empresa que faz o jogo. A culpa nunca é do jogador, mas de quem fez ou deixou de fazer dentro do desenvolvimento do projeto. Se a comunidade de COD é extremamente exigente e está desapontada, no mínimo seria porque a franquia já fez coisas incríveis e não consegue repetir isso. E o Warzone 2.0 foi apenas um exemplo disso. Você constrói sua comunidade. Não a controla, mas a constrói. Eu me incluo nisso. Existem vários canais de Call of Duty, por exemplo, não só no Brasil, mas no mundo, canais maiores e menores que o meu. E o meu é um dos poucos lugares onde os comentários são educados, com pessoas concordando ou discordando numa boa, a fim de apenas discutir sobre a sua franquia favorita. Justamente porque eu tento ao máximo possível construir minha comunidade e manter um ambiente saudável e divertido, não só com o que eu falo e da maneira que eu falo nos meus vídeos, de forma construtiva e sendo um exemplo, como também me atendo aos tipos de comentários que leio e que tipo de comentário é pertinente para eu manter ou remover para não causar intrigas. Quando eu vejo a educação e o comportamento das pessoas que me acompanham, para mim é um grande motivo de orgulho ver como eu consegui isso, ver como eu consegui criar um cenário tão pacífico. Enquanto já passei por vídeos que falam os exatos mesmos assuntos deste vídeo aqui de agora, e já presenciei guerras interplanetárias nos comentários onde mães foram xingadas de maneiras mais cruéis e imagináveis. Eu tava editando aqui e acabei de perceber que quase que esqueço um motivo bem específico também, que é o mais besta de todos, mas também é interessante ressaltar que são pessoas que simplesmente enjoaram de Battle Royale. E, sendo bem honesto, eu acho que é nessa galera que eu me incluo. Eu não dei uma pausa na minha caminhada no Warzone 2.0 por algum motivo ultra específico que me desapontava no game, apesar de entender algumas críticas, mas só porque meio que eu dei uma cansada de Royale mesmo, sabe? Esse ano tenho jogado outros estilos de game porque deu uma saturada. Isso pra mim, é claro. Enfim, só tô avisando aqui pra eu conseguir abordar todos os pontos de vista possíveis nesse vídeo aqui e eu lembrei que eu não tinha falado desse. O Warzone 2.0 trouxe sim ideias positivas e interessantes. O mapa ao Mazra foi bem recebido, o Ashka Island também. A coloração e visibilidade melhoraram demais, a dirigibilidade melhorou muito, e graças ao senhor a stun voltou a ser uma stun, e não uma máquina que congela o tempo. Porém, apesar desses e outros pontos positivos, o game ignorou completamente os pontos positivos do primeiro Warzone, que se somados ao que foi apresentado aqui, seria a certeza de um sucesso absoluto. Provavelmente não tão grande quanto o fenômeno do primeiro Warzone, que foi o que foi principalmente pelo momento da indústria e da história em que lançou, mas ainda teria sim uma boa quantidade de jogadores fiéis e apaixonados, que teriam gosto de jogar, de criar conteúdos e de consumir lives e vídeos do modo. E esses pontos positivos do primeiro Warzone, que foram ignorados, chegaram em Warzone 2.0 convertidos em pontos negativos, pelo simples fato de não existirem no jogo. O Warzone 2.0 não foi o lançamento de uma versão melhorada do primeiro Warzone, mas sim um relançamento do primeiro Warzone, apresentando até problemas que o próprio primeiro Warzone tinha no início. E com certeza, esse caótico início é o principal responsável pelo recebimento que o game teve. O destino de qualquer jogo que promete o mundo e não entrega nada é quebrar recordes de vendas no lançamento e depois ver as suas salas vazias e sem vida, pela indignação de quem foi enganado. Música 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 Música